A nossa vida resumida em aventura Toda a mão não tem as renda, não será loucura O mundo gira no segundo lentamente Mas tudo que vejo sobe pra pensar na gente A nossa vida resumida em aventura Todo mundo pensa que nada será loucura O mundo gira no segundo lentamente Mas tudo que vejo sobe pra pensar na gente Nada nesse mundo vai tirar você Da minha vida meu futuro será com você Pois tudo que passa atrapalhando a gente Reincitivo pra provar Vamos com a gente sentir nada nesse mundo Pra tirar você da minha vida meu futuro será com você Pois tudo que passa atrapalhando a gente Reincitivo pra provar Vamos com a gente sentir Eu te amo, eu te quero E é você que eu quero Eu te amo, eu te curto Pensei em você a todo minuto Eu te amo, eu te quero E é você que eu quero Eu te amo, eu te curto Pensei em você a todo minuto A nossa vida é resumida em aventura Outro mundo pensa que nada gera loucura O mundo gira doce condolentamente Mas tudo que veio sabe pra pensar na gente A nossa vida é resumida em aventura Outro mundo pensa que nada gera loucura O mundo gira doce condolentamente Mas tudo que veio sabe pra pensar na gente Nada nesse mundo vai tirar você Da minha vida, meu futuro será com você Pois tudo que passa atrapalha a gente É incentivo pra provar o amor que a gente sente Nada nesse mundo vai tirar você Da minha vida, meu futuro será com você Pois tudo que passa atrapalha a gente É incentivo pra provar o amor que a gente sente Eu te amo, eu te quero Que é você que eu quero Eu te amo, eu te curto Pensei você a todo minuto Eu te amo, eu te quero Que é você Pensei você a todo minuto Essa é a gritinha do sucesso, bebê Alguém deixou O celular travou Acabou a matéria Chau Tchau 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 Tchau